Caminhão tombou e chegou a caga nova Cargada pura e cheirosa Carrega o carro com a bag das notas Eu só não vou te demorar Quem começa é Nicão, certo? Aí, família, joga a mão pro ar pra essa semifinal pegar fogo Daquele jeito, aí, solta o beat, Heloado, vamos fazer ferver Vem gerar a mão pra cima, vem Vem gerar Vem gerar, vem Vem gerar, com a mão pra cima, assim, ó Vem gerar, com a mão pra cima, assim, ó Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem gerar, vem gerar O, 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 o Quem nasceu nasceu, quem não nasceu não nascerá Hoje você tá ligado, eu nasci ou mais morreira Porque tá de pose e eu vim te matar Sabe por que que eu faço isso desde os doze? Pode olhar pra lá, eu já sei dar um clove Pois você perde pra mim que eu tô no beat e eu vim matar Que eu só tenho uma chance, um palpite é decapitar Vou rocar a sua cabeça, colocar lá na bandeja Cê sabe por quê? Porque eu me alimento de cortes na minha mesa Então agora cê entendeu a diferença do indomável, João? De quem tá pra matar e quem tá aqui só pra ser maleável Eu quero o que eu sou fazer, mas vai ter que ser indobrado Porque hoje eu vim com o espírito intangível e impermeável Vai perder a linha, ele tá impermeável, não molha se jogar a aguinha Olha que moleque da hora, tá ligado, cê não falou nada Cê já falou palavra difícil pra tentar impressionar, rapaziada Então vai apanhar, porque você não disse nada Cê falou que ia matar e a pior coisa que cê pode fazer É essa classe engatilhar, sem esperar uma bala que vem ali do outro inimigo Você já sabe como que é, cê falou da cabeça, vai ser dividido Você no meio, cê tá ligado moleque, que vai ter receio Você tá falando que você é foda, só que cê é bolacha sem recheio Porque você não tem graça aqui nessa praça Você não tem nenhum pensamento, cê tá ligado É, olha o ensinamento, calma, cê tá fazendo assim por quê? Cê quer que eu passe minha vez, mas você já rimou agora Não gesticula que vira meu feguês O moleque tá me tirando, tá ligado, eu sou verdadeiro Por que cê tá gesticulando? Teatro é com outro parceiro Bate palma aí, família O round nunca termina em silêncio, certo? Jurados em 3, 2, 1 Dois votos a Jota, um voto a Nicão A Jota levando o primeiro round, mas nada está perdido E tudo que vai Volta! Então faz voltar, Luado, joga a mão lá em cima Vamos vir na vibe Falta, sem batalha, falta família Vem geral, vem geral, lá em cima Daquele jeito Vem geral assim, ó E faz a pose Olha o flash Mote-se cara no pé Mote-se cara no pé Faz a pose Olha o flash Mote-se cara no pé Mote-se cara no pé Vem, vem, vem 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 Tá, né, enfim Rima de 3, 2, 1 Vem, vem Cê falou que ia me matar Mas não matou, cê perdeu a linha O que me mata é a nicotina Não as rimas que o Niko tinha Cê gostou dessa rima? Porque ela foi boa a beça Cê parece até o Paulo Gustavo Quando ele grava minha mãe é uma peça Cê tá ligado? Vou te aloprar Porque hoje você já tá fudido Falou que minha cabeça ia ser o jantar Eu consegui ouvir as ideias, amigo Só que sem ressentimento Você vai perder, pois não tem argumento Se arrancar minha cabeça e pôr numa bandeja É a primeira vez que vai ver ensinamento Tá ligado? Yeah, yeah Dois, um Nicotina, nicotina Olha que trocadilho, boroca E hoje eu vou matar o AJ Só perderia pro J Tá ligado, camarada? Esse eu também sei Cê tá vendo como que eu te ensinei Trocadilho de 2017 É assim que hoje cê quer se tornar rei Mano, então ensina a sessão Hoje você conhece o Nicot Mostra a diferença que nós Para e pensa E me capricha na construção Já você não Tinha travado durante seu primeiro round Aí cê falou que eu que tinha feito merda durante o ataque Sua cabeça tá na minha bandeja Mas ela ama de ensinamento Sua cabeça é igual japonês Tá fazendo o pastel Só que ele é de vento Certo? John, cê me entendeu A diferença agora, mano, cê é fraude Se você ganhou o primeiro Duvido ter ganhado o segundo round Palmas, apenas ouvi palmas Jurados em 3, 2, 1 Três votos a J A J passando pra final Aí família Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau